É boa toda pra tocar seu coração Você só me estira, onda machucou meu coração Me julgava o culpado quando eu tinha razão Vai ver, vai ver, vai ver, vai ver como é bom Seu fechora mora na solitão Se sentir um cão sem dono no meio da multidão Vai ver, vai ver, vai ver Tu quem desce o ouvido, aqui quis nos separar Os meus olhos viram, você não vai me enganar Tu estás cuspindo no prato que comeu Tu estás cuspindo no prato que comeu O teu amor que eu quis nunca me pertenceu Mas me dei valor e foi você quem me perdeu Amor, por você não vão chorar Pra mim tá tudo certo, eu também não vou te amar Amor, por você não vão chorar Pra mim tá tudo certo, eu também não vou te amar Amor, por você não vão chorar Pra mim tá tudo certo, eu também não vou te amar Amor, por você não vão chorar 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 Vai ver, vai ver, vai ver Vai ver, vai ver, vai ver Como é bom seu fechora mora na solitão Se sentir um cão sem dono no meio da multidão Vai ver, vai ver, vai ver Tu quem desce o ouvido, a que quis nos separar Tu quem desce o ouvido, a que quis nos separar Os meus olhos viram, você não vai me enganar Tu estás cuspindo no prato que comeu Tu estás cuspindo no prato que comeu O teu amor que eu quis nunca me pertenceu Mas me dei valor e foi você quem me perdeu Amor, por você não vão chorar Pra mim tá tudo certo, eu também não vou te amar Amor, por você não vão chorar Pra mim tá tudo certo, eu também não vou te amar Amor, por você não vão chorar Pra mim tá tudo certo, eu também não vou te amar Amor, por você não vão chorar Pra mim tá tudo certo, eu também não vou te amar